Uma mensagem de otimismo, apesar dos ataques sofridos, emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em educação, saúde, segurança das áreas sociais por 20 anos, a questão da reforma trabalhista que tornou os trabalhadores e trabalhadoras descartáveis, a questão da reforma da previdência, que dificilmente um trabalhador e uma trabalhadora vai se aposentar nesse país, ou seja, diminui em muito, mas nós temos aí a prerrogativa da resistência. Nós vamos resistir, nós vamos continuar lutando, pedimos aí as forças, como é que se diz, as forças transcendentais do ser superior, agora neste Natal, que possamos adentrar o ano 2020, na verdade com muitas energias positivas, para fazermos os enfrentamentos que forem necessários para impedir que mais direitos nossos sejam destruídos. Inclusive, me parece que 18, 19 do mês de março, nós já estamos com a... está prevista justamente uma greve geral, justamente na luta, principalmente pelo financiamento da educação, pelo Fundeb permanente, mas não só esse Fundeb que nós temos, porque já está bastante superado, são 14 anos de fundo de Fundeb, então que nós tenhamos aí um Fundeb mais robusto, ou seja, a nossa proposição é que tenha um acréscimo gradativo de algo em torno de 30%, que seja permanente e que tenhamos aí um incremento, um acréscimo de 30%, porque só assim nós vamos continuar dando conta justamente do atendimento à educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada para todos e todas. Portanto, um feliz Natal e um ano novo cheio de esperanças!